Do chão, Lucas olhou para cima, provavelmente se perguntando qual era o meu problema. Eu... Definitivamente não era assim que eu imaginava conhecê-lo. Não chegava nem perto de como eu tinha construído aquele momento na minha cabeça. E olha que eu tive tempo, mais de um ano, para criar dezenas de cenários diferentes. Oi, Lucas. Falei. É... é um prazer finalmente conhecer você. Finalmente? Aham, eu disse finalmente. As sobrancelhas dele se uniram e senti a ponta das minhas orelhas esquentando ainda mais. Meu rosto devia estar da cor de um tomate. Você realmente não é um ladrão. Deixei escapar para desviar a atenção daquele finalmente idiota. E peço mil desculpas por ter pensado que fosse. Com certeza não foi assim que você imaginou sua chegada a Nova York. Ou ao apartamento da Lina. Enfim, me deixa te ajudar a levantar. Mas Lucas continuou deitado de costas, brandindo aquele sorriso que tinha se formado minutos antes. Como se tudo aquilo fosse banal. Normal. E não era. Não era mesmo. Porque Lucas Martim estava ali. Na minha porta. Na porta de Lina, na verdade. E eu estava causando uma péssima primeira impressão. É, eu não estava exatamente esperando por isso. Disse ele, estendendo o braço. Deixando a mão pairar no ar, bem na altura da minha barriga. Mas, de qualquer forma, é um prazer conhecer você, Rosalind Graham. Fiquei olhando para aquela mão, observando aqueles dedos compridos. Então, meus olhos saltaram para a pele bronzeada em seu punho, envolto por uma pulseira de couro jagasta. Uma pequena parte de mim se perguntou como seria tocar naquela pele. Mas meus braços permaneceram bem colados junto ao corpo. Como você sabe meu nome? Perguntei. Porque Lucas tinha dito meu nome completo. A mão dele ainda estava no ar, esperando. Assim como o sorriso. Ouvi você dizer. Disse ele casual. Sabe, quando você ligou para a emergência. Logo depois de ter me chamado de louco. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fiz isso mesmo, né? Perguntei suspirando. Me desculpe por isso também. Meus olhos agora estavam fixos na faixa de pele em seu antebraço que foi se revelando à medida que a manga no moletom deslizava para baixo. Pisquei algumas vezes. Mas ainda assim não peguei a mão que ele estendia e ele, enfim, desistiu. Juro que eu não fazia a menor ideia de que você ia chegar hoje. Alina não disse nada. Se soubesse, eu não teria chamado a polícia. Caramba, eu nem estaria aqui se soubesse que você viria. Lucas inclinou a cabeça em um gesto que interpretei como curiosidade. Provavelmente querendo perguntar por quê. Por que você está aqui, então? Pode me chamar de Rosie. Continuei. É como todo mundo me chama. Você também pode. Se quiser, é claro. Mas também pode me chamar de Rosalyn. Uma risada suave escapou por entre o sorriso permanente, seguida de um simples... Rosie. Como se ele estivesse experimentando meu nome em sua boca. E meu Deus! O jeito como ele pronunciou, revestido daquele sotaque espanhol forte, enrolando o R como se seu corpo inteiro estivesse produzindo o som, não só a língua e as cordas vocais. Era tão... diferente de todas as maneiras como meu nome já tinha sido pronunciado. Interessante. De tirar a concentração. Rosie. Repetiu ele após alguns segundos. Quedulte. Acrescentou em seu idioma nativo que eu sabia ser espanhol, ainda que não soubesse exatamente o significado das palavras. Gostei. Combina com você. Obrigada. Consegui responder. Eu sentia meu corpo inteiro ficar cada vez mais quente. Alternei o peso entre as pernas, inquieta. Seu nome também é bonito. Lucas. É bem... bacana. Bacana. Meu Deus. Senhor amado. Eu tinha mesmo acabado de dizer que o nome dele era bacana. Como um... um... globo de discoteca. Ou uma festa anos 70. Obrigado, eu acho. Disse ele com uma risadinha. Bom, por mais confortável que eu esteja no chão, estou cansado de ficar olhando para o seu rosto de ponta cabeça, Rosie. E antes mesmo que eu pudesse assimilar o que ele disse, Lucas levantou com uma manobra rápida e totalmente surpreendente. distraída pelo movimento, pelo tamanho dele e por aquele R vibrante encantador que ainda ecoava em minha cabeça. E sobretudo, pelo efeito de ter Lucas Martin em carne e osso na minha frente, quase perdi a cabeça quando ele se esquivou e se dobrou. Cuidado! Eu me lancei para a frente e agarrei seus braços alguns segundos tarde demais. Ele estava com a cabeça baixa e eu não conseguia ver seu rosto. Você está bem? Estou bem. Respondeu ele, expirando, como se a frase em espanhol tivesse escapado sem querer. Ele balançou a cabeça. Estou bem. Tudo sob controle. Devagar, Lucas olhou para mim por baixo daqueles cílios, encontrando meu olhar e fazendo todo o sangue do meu corpo voltar ao rosto. Logo antes de olhar para baixo novamente, como se algo tivesse chamado sua atenção. Imitei seu movimento. Minhas mãos. Agarradas aos braços dele em um aperto mortal. Envolvendo o que eu agora percebia serem braços muito firmes. Cheios de músculos. Rígidos. Flexionados. Levantamos o olhar ao mesmo tempo. Meus olhos arregalados encontrando os dele. Vi sua expressão divertida. Bela pegada, Rosie. Soltei imediatamente, como se tivesse sido empurrada por aquelas três palavrinhas. Ah, sim. Respondi apressada, juntando as mãos em frente ao corpo e desviando o olhar para um ponto fixo logo abaixo do queixo dele. Você tem certeza de que está bem? Claro, nada com o que se preocupar, disse ele, fazendo um gesto descontraído com a mão. Eu deveria ter levantado um pouco para esticar as pernas em vez de dormir quase o voo inteiro. Verdade. Você acabou de sair de um voo que atravessou o oceano. Sim, aquele era Lucas Martins e ele tinha acabado de cruzar metade do mundo para estar ali, vindo da Espanha, de onde ele era. E o que eu tinha feito? Tinha deixado o cara trancado do lado de fora, chamado a polícia e depois deixado ele deitado no chão por um tempão. Tinha deixado o cara trancado do mundo para estar ali, vindo da Espanha.